Fala brothers e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Mano, aqui tu falando teu brother na Wormon E no vídeo de hoje, mano, trazendo aqui um vídeo muito top, com certeza absoluta Vocês vão curtir demais, porque nesse vídeo daqui, parceiro, tô trazendo aqui pra vocês um gameplay Com um novo helicóptero que saiu hoje mesmo aqui no Fortnite Então como eu sei que você vai curtir demais o conteúdo desse vídeo como de qualquer outro vídeo aqui do canal Eu já digo desde o começo, mano, deixa aquele likezão aqui de confiança no comecinho do vídeo E se você não faz parte da família, não esqueça de se inscrever, ativar as notificações e colocar na leja de itens o código de criador na Wormon N-A-U-A-N, tudo em maiúsculo, é completamente grátis, ajuda demais o canal E além do mais, mano, você concorre a vários sorteios top, como por exemplo, o sorteio que eu tô fazendo agora mesmo De V-Bucks, completamente grátis aqui no Fortnite Battle Royale Estamos caindo aqui na parte de parque agradável pra ver se vamos conseguir pegar esse helicóptero E já tô vendo que tá caindo muita galera Aqui no finalzinho do mapa, mano, foi na final da parte aqui, dando aqui, passou o ônibus de batalha E temos praticamente oito jogadores e temos um aqui que quer ir direto no helicóptero Cara, gente boa, vai direto Tinha um helicóptero Matei o carinha e agora Vamos que vamos Como que eu subo? Vou ver pra cima Mano, eu consegui escapar, incrivelmente Só que, vamos explodir meu helicóptero Os caras são muito mal educados, velho Velho, eu entrei no helicóptero e eu não sabia de jeito nenhum mexer nessa coisa, velho Eu fui tipo, na louca mesmo, velho Consegui matar aquele primeiro carinha ali E o helicóptero tá literalmente morrendo Vou descer aqui embaixo pra tomar o xidinho e tudo isso Descer aqui embaixo, deixa eu ver aqui É sair do helicóptero, só segurar aqui e sair Bem de boa Mas enquanto eu tô tomando o xidinho Vamos ver essa belezura Como vocês viram, mano Quando eu entrei nele Apareceu o meu rap, velho Depois eu vou matar o jogador Que é meu envelopamento de fogo, mano Ficou muito bonito mesmo Principalmente que o helicóptero dele tá literalmente destruído, tá ligado? Então tamo aqui com o helicópterozinho Vamos ver o que nós achamos nesses bauzinhos daqui Tamo de boa com uma pumpzera aqui Temos aqui também Deixa eu ver aqui, ó Temos um arpão, velho Que eu acho que eu vou ter que colar pra pegar uns peixes aqui Que eu tô com 76 de vida Mas vamos ver, vamos ver Aqui ó, tem shieldão aqui também Cara, até que nós estamos nice aqui no comecinho do game Nós estamos com 176 de vida Agora que eu tomei esse shieldão E vamos que vamos Será que eu levo o helicóptero pra pescar, mano? Eu acho que eu vou deixar um pouquinho ele aqui Só pra não ter erro Porque aqui eu acho que caiu algum jogador Quase de certeza, tá ligado? Então deixa eu pegar os materiais que estamos nessa partezinha daqui E posteriormente nós vemos o que fazemos Vou precisar achar uma metralhadora aqui agora Não achei uma metralhadora Mas estou com 4 shieldinhos a mais Tá tranquilo o game Primeira partida do dia Já tô pegando 3 medalhazinhas de XP Very nice Vamos saber, ó O helicóptero Nosso helicóptero tá bem aqui Então tá tranquilo agora Não precisamos fazer uma loucura De ficar protegendo o helicóptero a todo custo, né? E eu acho, velho Que quando eu entrar no helicóptero Mano, eu vou ter a obrigação De eu andar baixo com ele Porque eu não sei, velho Se quando ele explode Eu acabo morrendo pela explosão Ou se não Eu acabo morrendo de dano de queda, né? Seria massa se quando eu explodisse Eu pudesse abrir o asa delta, velho Mas não quero nem arriscar, tá ligado? Primeira vez que eu peguei ele Matei um cairinho aqui Não sei se era boche ou não era, mas... Pegamos mais uma eliminaçãozinha aqui Nice, velho, rat Agora estamos com os materiais um tanto quanto mais decentes E vamos dar um rolezinho com essa belezura, velho Cara, ficou muito bonito com o envelopamento de fogo, velho Ó Eu caí aqui pra baixo com o helicóptero Só pra ver o que ia acontecer, velho E literalmente ele não me apareceu Pra eu abrir a asa delta Então certeza absoluta, mano Que eu posso morrer de queda com essa belezinha, velho Seria massa que agora, mano Que eles colocaram a parte do helicóptero E eles colocassem junto também o... Aquele... Aquele item que era pra abrir a asa delta E daí você conseguia entrar no helicóptero E abrir a asa delta ao mesmo tempo, mano 23 de vida, velho Os caras me dão um tirinho e eu morro Não sei se eu bater em alguma localização Vou morrer também, mas... Vamos que vamos Literalmente o helicóptero acabou de explodir, galera O cara foi muito mal educado Como que vai deixar o meu helicópterozinho explodir, velho O cara é muito mal educado Se eu tivesse uma sniper ou algo assim Você ia ver, meu querido Uma sniper, uma metralhadora Mas não custava tentar Tentar chegar no safe com ele Não custava em absolutamente nada Consegui matar mais um amiguinho aqui E o bom é que ele me deu uma metralhadora também E uma tática azul, velho Tá nice esse game 3 kills aqui, 31 vivos e... Brothers, agora eu quero pegar aqui um tempinho especial Como o DeCostume Pra mandar um salve pra metade da galerinha Que pediu salve no vídeo passado Porque como no vídeo passado foi muita gente Eu vou pegar e eu vou dividir essa ideia em dois Então mais adianta ali no gameplay Eu pego e mando um salve pro resto da galerinha Então galerinha, primeiramente Eu salve pra melhor namorada do mundo Minha namorada é Jaqueline Tem um muitíssimo mozão com todo o meu coração Também eu salve pro brother Roberto Vieira Pro Gustavo Jogos Pro Henry Gabriel Pro Tavinho Games Pro Kade Goemi Pro Red Pedrinho Pro Caio Roger Pro Tel Pro Kimberna e dois irmãos da Soleandrinho Pro Moacir Pro Mário Nogueira Pro João Pedro Pro Lucas Achille Pro AFP Cristal Pro Power Bread Pro Gugu Pro Ale Pro Novo Mundo Pro Jogos Clássicos Que é o brother Kalil E pro brother Matheus Henrique Isso daí é a metade da galerinha que pediu salve Brothers Então no próximo Continuação aqui da Do gameplay Mais adiante eu mando salve pra outra galerinha Um pouquinho pra trás Não tão pra trás assim Mais ou menos aqui Pega a Baiacura Baiacura não quer pegar Você Baiacura é uma educada Nossa, tá bugado Tá, deixa quieto então Baiacura Temos outro carinha aqui com o helicóptero Isso, bro Deixa eu ver como que ele fica no ar Tá bonito Tá elegante Só que faz uma barulheira Ó Mano, esse helicóptero literalmente faz muito barulho Temos dois helicópteros Nossa, é treta de helicóptero Temos dois helicópteros 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 Maninho aqui E estamos mais decentes agora No game, graças a você Meu querido ser humaninho Estamos aqui com 3 bayacuras, eu tô agora com uma Tática mítica Uma tática mítica, uma tática lendária Temos aqui uma M4 azul E temos uma Rocket Eu acho, mano, que eu consegui destruir aquele Como que é o nome? Aquele Helicóptero que tava lá em cima, velho Porque de repente ele parou de renderizar Pra mim, mano, não sei porque ficou muito longe Como você sabe, o Fortnite é bugado Mas tem um, ele contra ele, mano Tem comprimido com o time Cara, eu literalmente Eu tô nem aí se eu morro de queda Nessa coisinha, velho, porque é muito engraçado Faz uma barulheira tremenda Mas é engraçado jogar com ele, então vamos que vamos E o carinha Tem gente tretando ali, vai ser engraçado também O carinha roubou o helicóptero que eu ia roubar O carinha roubou o helicóptero que eu ia roubar, mano Que cara mau do cara Tirei 41 na vida do cara Na vida não, né? No shield do cara Mas tirei 41 no shield Ih, travou meu jogo, velho Nossa Mano do céu Voltou? Mano, que susto Cadê o desgramado, mano? Mano, que susto Matei o carinha aqui Nice, very wide O cara, ele tava Com o lootzinho descendo Ah, papai Como assim, meu querido amigo? Como assim? Let's go, brother 5 killzinha Consegui pegar 2 helicópteros O segundo helicóptero foi, tipo Segundos de voo Mas já é mais um helicópterozinho E tamo com o Baiacura aqui sobrando Então tamo nice na vibe Do Little Label Ladies Só que, mano O grande problema Que eu não tenho mais Bala de Rocket, velho Essa quinta eliminação Foi uma eliminação Que me gastou Bala de Rocket, mano Galerinha, eu quero pegar Outro tempo agora Especial Pra mandar um salve Pro resto dos brothers Que pediram salve no vídeo passado Então, vamos lá Primeiramente, salve pro brother Rafa Uzumaki Pro B4 Caio Pro Manod Que é o brother Bruno Pro Jefferson André Pro Pedro123 Pro Shun Bang Pro Rafael Lima Pro Kinho Pay Pro Gabriel Ferreira Pro BLN João Pro Gustavo FJ Pro Team 852 Pro BSK Balaiada Pro Thomas Reis Pro Miguel DB Pro Rubem Forte Pro Hokage MV E pro canal do Black Tá aí o salve, galera E se alguém mais quiser Algum outro salve No próximo vídeo Só deixa aqui nos comentários Para ser que eu mando Salve, sim, sim E se você tá até agora No vídeo É porque você tá curtindo Então se não deixou o like Deixa aquele likezão Não esqueça de se inscrever Ativar as notificações Coloca até lá Já deixei o código Decriador na UAMANO E agora partiu Continuar com o gameplay Nossa, eu consegui pegar O que eu precisava Que era Bala de Rocket Tá nice esse game, galera O problema é que eu tô Sem jump também E eu tô vendo Que tem um carinha aqui, mano Pelo menos acabou de construir ali Saiu correndo Porque eu não tô escutando ele A carinha do Grapper Tá por aqui Vou ficar aqui na minha box Vai aqui com o cara do Grapper Mão de Tchau Mão de Tchau Mão de Tchau Mão de Tchau Será que era o carinha do Grapper, velho? Só sei que levou uma naipada Nas costas Matei outro carinha aqui Desculpa, meu querido amigo Não foi assim a minha intenção Seria tão rude com você Mas tinha um carinha aqui embaixo Vamos lá deten cereixão Em', Débou merci Sim, Mãe ou tchau Tchau ARI Okei Veando a bola E aí Dos carai Esteantly Leve... E aí Vou tirar har Euありがとう Check You Um Dos carai Dos carς Tchau Vamos ir pro outro lado Descer Sabia que você queria fazer isso Rapaz, eu sabia, seu mal educado Seu cara, você é muito mal educado Rapaz Pessoa mal educada, mano Vou ter que tentar subir no raio Que o carinha que tá com o Grapper atirando em mim Ah, ele tá vindo Um, dois, dois Ah, velho Eu não tinha mais como sobreviver, mano Tava sem material, parceiro Ah, mano, que triste, velho O cara tava com o Grapper, tava com o Pump Top Aí ficava em quarto lugar, mano Deixa eu ver quantas eliminações que eu fiz Fiz em total seis eliminações Deu boa, velho Foi um jogo engraçado pra mostrar onde tá botado Helicatros Parceiro, você tá até agora no vídeo Porque você curtiu Então já deixa aquele likezão Se ainda não deixou Não se esquece de se inscrever Ativar as notificações E colocar na loja de itens O código de criador na Ua E agora, mano, esse time Mandei a cabeça Passando outros vídeos Com conteúdo muito top Se você ainda não assistiu Dá um cliquezinho Mano, com certeza Absoluta Parceiro, você vai curtir E tem mais Dito isso Se quiser algum salve no próximo vídeo É só colocar aqui nos comentários Meu nome é Vejo você no próximo vídeo Valeu, falou e foi Valeu